Do pôr do sol Da lua à madrugada Do coração nasce a vida Decidida, descuidada Do coração nasce a vida Decidida, descuidada Infatigável soldado Sempre em busca da batalha Bem te quero e mal me fazes Não há súplica que me valha Bem te quero e mal me fazes Não há súplica que me valha Anda cá Onde vais, tu vais ver Ai que queres Coração, deixa ver Quanto dá Que fazer Anda cá Vem mostrar Como é Como sabe bem amar Basta de seguir teus anis Cego músculo insensato Não te quero ouvir mais Com solidão Com solidão, te maltrato Não te quero ouvir mais Com solidão, te maltrato Os selos se calem E o morro perdido Foldido No meio da estrada Sem um calorzinho Que o agua Sem um coração somos nada Sem um calorzinho ou consolo Sem um coração somos nada Anda cá, onde vens, tu vais ver Ai que queres, coração, deixa ver Quanto dá que fazer Anda cá, vem mostrar Como é, como sabe bem a mãe Anda cá Onde vais Tu vais ver Ai que queres, coração Deixa ver, quanto dá E o que queres, coração, vem mostrar Como é, como sabe bem a mãe Como é, como sabe bem a mãe Obrigado.